Nós temos a floresta como uma farmácia viva, como elas são, além de ser nossa família, por ter nosso antepassado ali, eles são o nosso remédio. Quando é derrubado, aí a gente adoece e nós não queremos isso. A população, os povos indígenas não aceitam, não aceitam essa destruição. Nós, por natureza, nós pelo modo de vida, preservamos as florestas, nós preservamos o que tem dentro do nosso território. No Repórter Eco de hoje, conheça Maia Lúcio Carramã, a jovem líder que aprendeu com o avô, o cacique Raoni, a defender os povos indígenas e a preservar as florestas brasileiras. E você vai ver também. Acompanhe o sentimento de esperança de algumas crianças diante da crise provocada pela Covid-19. E o filósofo, escritor e educador Mário Sérgio Cortella analisa como a humanidade deverá agir em relação ao planeta depois da pandemia. As crianças, assim como os adultos, sofrem o impacto de uma situação rara e difícil como a causada pela Covid-19. Mas muitas delas são capazes de enxergar um mundo melhor e diferente. É o caso do João de la Riva, menino de nove anos, que observa essa etapa da vida com esperança na transformação da humanidade. João acaba de fazer nove anos. Quando ainda estava na pré-escola, participou por duas vezes do programa Repórter Eco. Quantos anos você tem? Seis. Qual o seu nome? Ah, João de la Riva. João, você vai mostrar pra gente a sua escola? Ótimo. Aqui é o galinheiro, onde temos várias espécies de galinha. Galinha preta, esse galo que tem várias cores e os pintinhos. É assim, desse jeito cativante, que João conquista qualquer entrevistador à primeira vista. Agora, em tempos de pandemia, longe da escola, ele, que é filho único, tenta aproveitar o dia da melhor maneira. No jardim, sempre cuida do manjericão e na cozinha, dá uma aula de como limpar a cenoura, ingrediente do bolo que fez com a supervisão da mãe. Neste caso, também responsável pelo registro das imagens. O importante é que ela tá limpa, né? O importante, ó, ela tem que ficar dessa cor aqui, ó. Ó, tá vendo aqui em cima? Eu só cortei aqui em cima. Tem que ficar um laranja mais bebê. Hoje, o João lidou com mais uma novidade. Esta é a primeira vez que dá uma entrevista remotamente. É a estreia dele no Skype. Oi, João, tudo bem? Sim. Como é que você tá vendo esse momento na sua vida? Eu, primeiro, a gente tem que sempre olhar pros dois lados, pro lado ruim e pro lado bom. E também a gente tem que perceber que, se a gente ficar só olhando pro lado ruim, ah, Covid-19, eu não vou ver meus amigos. Você fica depressivo, porque vai demorar um tempinho. Pra você se sentir mais estimulado, o que você tem feito de diferente? Tive bolo de cenoura e deu certo. Só que a gente, em vez de fazer bolo de cenoura com chocolate, com a cobertura de chocolate normal, a gente fez chocolate branco. É sempre bom experimentar coisas novas, né? E você, ficou mais amigo da sua mãe nesse período? Já que vocês estão convivendo mais tempo em casa, como é que tá sendo essa relação com a sua mãe? Tá muito legal. É? É muito difícil. É que, tipo, é a minha mãe, né? Luciana, mãe do João, qual foi o aprendizado que você teve nesse período? O principal aprendizado é que ele é só uma criança. E como somos só nós dois aqui, às vezes eu acabo também colocando uma carga inconscientemente, né? Nele que eu acho que às vezes é difícil. Então, por mais que ele seja um menino muito inteligente, articulado, sociável, ele é uma criança. Ô, João, você acha que as pessoas vão se tornar melhores, mais solidárias e mais preocupadas com o meio ambiente, preocupadas com o próximo, depois dessa fase? Tomara que as pessoas insistam pra melhorar, né? Porque o ser humano, ele foi feito pra melhorar. Do que você mais sente falta na sua escola? De quem ou do quê? Ah, eu tenho um amigo, que o nome dele é Tomás, e eu tô com muitas saudades dele. Muitas saudades dele. E eu... E a primeira coisa que eu vou fazer é chegar lá e falar saudades, dar um abraço nele. A gente vai ficar brincando, ficar jogando futebol até... Até outro dia. Pra encerrar essa entrevista. Eu quis ter uma mensagem pra todo mundo que tá em casa agora, como você, que às vezes fica triste, que fica pensando na vida, que fica imaginando como vai ser o mundo quando a gente voltar ao convívio social. Qual é o recado que você dá pra essas pessoas se sentirem um pouquinho mais confortáveis, se sentirem um pouquinho melhor? Experimenta uma coisa nova, sei lá, começa a pintar, faz uma coisa que você gosta. E também, se você tá muito depressivo, tipo, ah, mano, nossa, eu tô com muita depressão, eu quero muito sair de casa. Sabe o que você faz? Você bota uma máscara, máscara, alguma coisa máscara. Você, se você tiver carro ou moto, você pode dar uma passeada de carro ou moto, assim, com a janela um pouco aberta pra você sentir um pouco de ar, sei lá, mas de carro. Se você não tiver também, se você tiver um quintal, cachorro-gato, faz caíno nele, fica com ele, faz caíno. Tenta, faz alguma coisa que você goste, assim, pra melhorar seu astral. João, obrigada pela sua entrevista aqui no Repórter Eco, viu? A gente tá torcendo pra que logo, logo você volte pra sua escola, que você reabrace o seu querido amigo, que você continue essa pessoa linda que você é, tá bom? Um beijo grande, João. Obrigada. Agora vamos às notícias socioambientais que tiveram destaque nesta semana. Novembro de 2020 foi o mês mais quente da história. Desde quando começaram as medições. De acordo com o Serviço Europeu Copérnico de Mudanças Climáticas, a temperatura no mês foi 0,77 grau centígrado mais elevada que a média dos 30 anos, entre 1981 e 2010. Essa média também superou, em 0,13 grau, os recordes anteriores registrados em 2016 e 2019. Uma recuperação verde pós pandemia poderia cortar até 25% das emissões de gases de efeito estufa previstas para 2030. É o que informa novo relatório do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Segundo o estudo, se os países investirem na ação climática e cumprirem compromissos de zerar as emissões líquidas, o mundo poderia chegar ao limite de 2,0 Celsius de aumento da temperatura global e se aproximar do estipulado pelo Acordo de Paris. O Observatório do Clima, rede formada por 56 ONGs da sociedade civil, publica a nota classificando como insuficiente e imoral a nova meta climática apresentada pelo Brasil para o Acordo de Paris. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou que o país deve atingir a neutralidade das emissões de gases do efeito estufa só até 2060, 10 anos mais tarde que a meta assumida pela maioria dos países signatários do Acordo. O Brasil é o sexto maior poluidor da Terra. Em mais um item da nova meta anunciada por Salles, o país chegará a 2030 emitindo 400 milhões de toneladas de gases do efeito estufa a mais do que o previsto na meta original. Apesar do retrocesso, o governo diz que a proposta brasileira é uma das mais ambiciosas do mundo. O Acordo Climático de Paris completou cinco anos e todos os países signatários devem enviar novas versões dos compromissos já assumidos em 2015. A Comissão Externa da Câmara dos Deputados divulga relatório que atribui o aumento das queimadas no Pantanal, as ações humanas criminosas e a conduta estatal. Para a comissão que investigou os incêndios no bioma, seria ingênuo culpar somente as condições climáticas pela tragédia no Pantanal. Davi Kopenawa, chamando o povo Yanomami e um dos mais importantes líderes indígenas do país, foi eleito membro colaborador da Academia Brasileira de Ciências. A escolha dos seus integrantes reconhece o valor das personalidades que prestaram serviços ao desenvolvimento científico nacional. A maioria é professor universitário. Kopenawa é o primeiro indígena da Academia de Ciências e o único do seu povo a escrever um livro chamado A Queda do Céu. E veja logo mais aqui no Repórter Eco. O efeito dadoso que o vírus traz não resulta... O filósofo e escritor e educador Mário Sérgio Cortella analisa como a crise provocada pela pandemia pode ser uma chance para mudarmos a relação com a nossa casa, o planeta Terra. O filósofo e escritor e educador Mário Sérgio Cortella acredita que as pessoas não mudam de comportamento de repente, mesmo após a pandemia. Mas a crise pode ser uma chance de cuidarmos melhor do nosso planeta. Professor Cortella, a origem desta pandemia está, em certa parte, no desequilíbrio da natureza, fruto da ação humana. Como é que a senhora avalia hoje esta mesma ação humana no enfrentamento dessa crise? Uma das coisas que a crise vem nos mostrando é que há uma união, uma cooperação das inteligências, das vontades, das capacidades, porque o efeito danoso que o vírus traz não resulta de nenhuma decisão do vírus. Não é uma questão ética, não é uma intencionalidade destrutiva. Ao contrário de muitas das nossas ações humanas, que sabedores que somos do mal que pode trazer, ainda assim continuamos agindo na mesma direção. Por isso, esse impacto, esse susto, esse tranco que nós levamos com agora a presença do vírus desse modo, exige uma ação de enfrentamento muito mais coletiva do que nós estávamos fazendo antes. Daí, a necessidade de cuidarmos da nossa casa comum, como muita gente se refere ao nosso planeta, de um modo que agora tem uma atitude muito mais proativa, que tem uma capacidade muito maior de sermos protagonistas do cuidado e não apenas do uso, mas que seja um cuidado que cuida também de futuro. O que se diz é que a crise é uma oportunidade para reinventar o mundo. Na sua opinião, como é que a gente começa? Como é que a gente recomeça esse mundo? A palavra crise no sânscrito, na origem que depois será o indo-europeu e chegará para outros idiomas, significa purificar. Fazer uma separação daquilo que serve em relação àquilo que não serve. Haja vista que há uma expressão no antigo sânscrito que é cria. Algumas, inclusive, práticas de meditação ou de ação em relação ao cuidado com o corpo e a mente, estão ligadas à percepção de cria. A ideia de crise é ser capaz de separar o que é danoso daquilo que não o é. Nesse sentido, se nós tivermos inteligência suficiente para não voltarmos à mesma tolice, que é a degradação do lugar onde vivemos, de onde vivem outras formas de vida, isto é, se nós fomos capazes de diminuir e até extinguir o biocídio, o assassinato da vida, nas suas múltiplas condições, sem dúvida, nós teremos uma nova forma de agir. Não há como sair incólume dessa situação. Não há como sair sem feridas, aprendizados, sustos. Mas não acho que nós sejamos capazes de uma redenção a ponto de termos agora uma nova e inédita relação com aquilo que nos cerca. Eu acho que muita gente, muitas políticas públicas, muitas ações das sociedades poderão, sim, se voltar para um modo muito mais inteligente, como eu dizia, de ação. Mas não acho que será algo que trará aquilo que é o que desejamos sempre, que é uma humanidade que entenda que ela é partilhante da vida e não proprietária da vida. Muda o sentido da vida pós-pandemia? O que o senhor imagina? Como é que o senhor imagina o mundo nessa pós-pandemia? O ser humano vai se colocar no lugar dele como só mais um ser vivo neste planeta? Nós somos muito renitentes e muito resistentes a uma mudança. Nos momentos de susto mais denso, como agora, nós até imaginamos, não, nós vamos mudar, vamos fazer. Mas eu acho que é um trabalho um pouco ainda mais lento. Não que ele seja impossível, apenas que ele não é imediato. Afinal de contas, uma crise, ela exacerba as boas qualidades e as más qualidades. A má pessoa tornou-se mais má nesse momento. A boa pessoa tornou-se mais boa. Claro que a solidariedade em relação à vida humana e a outras formas de vida, ela ganhará uma dimensão mais densa em mais gente do que antes da pandemia. Mas não o suficiente, no meu entender, para que a gente possa dizer que agora, em relação ao planeta, estabelecemos um modo absolutamente simbiótico, positivo. Acho que a nossa tolice em vários momentos, ela é superior à nossa capacidade de entender os alertas que a natureza, não de modo intencional, mas com consequências, ela traz para a gente. Três são as grandes lições. A primeira delas é necessidade de humildade intelectual de cada pessoa. Afinal de contas, nós humanos não somos assim tão poderosos como imaginávamos. Nós somos também ameaçados pelo invisível e por algo que, do ponto de vista até da dimensão, é absolutamente inferior, mas não em termos de efeito sobre nós. Segundo, a necessidade de cooperação dos saberes, do conhecimento, das várias ciências, da natureza e da vida em geral, para que a gente não perca a capacidade de enfrentar o que precisa ser enfrentado. E terceiro, a importância da solidariedade como uma forma, inclusive, de quando passar da fase aguda da pandemia, quando atravessarmos esse túnel que ainda está escuro, que ao chegarmos do lado de lá e olharmos para trás, que a gente não tenha vergonha do que deixou de fazer e precisaria ter feito, daquilo que estava na nossa possibilidade e foi deixar de lado de qualquer ação danosa ou qualquer omissão complacente. Esses são os ensinamentos que vêm para mim agora e que fazem parte de um universo mais amplo. Professor Mário Sérgio Cortella, muito obrigada por suas reflexões, muita saúde para o senhor. Como eu digo sempre, vida viva, vida viva. Vida viva, professor. Obrigada. E veja a seguir aqui no Repórter Eco. Uma entrevista com Mayalu Tchukahraman, a jovem líder, defensora dos povos indígenas e das florestas, neta do mundialmente famoso Cacique Raoni. Uma herdeira da sabedoria dos povos da floresta, a jovem Mayalu Tchukahraman, é neta do famoso Cacique Raoni, um dos mais importantes líderes indígenas do mundo. A grande lição que aprendeu com o avô foi a de jamais deixar de lutar pela preservação da natureza e pela cultura milenar do seu povo. Nós temos a floresta como uma farmácia viva, como elas são, além de ser nossa família, por ter nosso antepassado ali, eles são o nosso remédio. quando é derrubado, aí a gente adoece. E nós não queremos isso. A população, os povos indígenas não aceitam, não aceitam essa destruição. Nós, por natureza, nós, pelo modo de vida, preservamos as florestas, nós preservamos o que tem dentro do nosso território. Ser parte da terra, ser natureza. Foi isso que Mayalu Aurátio Carramãi recebeu como herança de família. Eu sou de dois povos indígenas. Um, Kayapó, Mbemocré, que vive na terra indígena Capotojarina, e outro, Aurá, que vive na terra indígena Xingu. E meu avô materno, ele foi cacique desse povo, o Aurá. Na parte do Kayapó, sou neta sobrinha do cacique Raoni. Meu avô é irmão do Raoni. E ele, quando meu avô faleceu, cuidou, deu continuidade nos cuidados e na educação do meu pai. Para o mundo, Raoni é o símbolo da resistência indígena. Um líder reconhecido e festejado. Um homem que dedica a vida à defesa da Amazônia e dos povos da floresta. Para Mayalu, Raoni é o avô que conta histórias sábias na beira do rio. Ser uma ponte entre os indígenas e os não indígenas é o que ele espera dela. Por isso, Mayalu tornou-se secretária executiva do Conselho Distrital de Saúde Indígena Caiapó, em Mato Grosso. Fez faculdade de Geografia e para mapear a própria história, virou militante na luta pelos direitos dos povos tradicionais. Se um indígena está ameaçado, se um indígena está sofrendo, nós todos sofremos. E é essa ligação, essa irmandade que nós temos um com o outro é que me faz levantar todos os dias para poder lutar, né? Para brigar pelos direitos dos povos indígenas. Ela nasceu na cidade, mas cresceu na terra indígena. Marchou ao lado do avô Raoni Brasil afora, ajudou a criar o movimento dos jovens Mebengocré com guerreiros Caiapó, Juruna e Tapayuna para apoiar Raoni na Rio Mais 20 e manter vivas as tradições de cada cultura. Mobiliza vozes contra o marco temporal, uma ação do Supremo Tribunal Federal que defende que os povos indígenas só podem reivindicar terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988, data de nascimento da Constituição. Na convivência com Raoni, aprendeu lições que Livro Nenhum ensina. A lição maior que eu tenho e admiro nele e que eu estou trabalhando isso em mim é o amor às pessoas. É a paciência e o respeito. Porque muitas vezes a gente não tem paciência um com o outro e ele tem essa total paciência. Ele tem esse amor às pessoas. e é isso que vai ser carregada por mim com certeza e será transmitido para meus filhos e para as próximas gerações. Porque isso é lindo. Quem mais tem esse ato de amor? Quem? Ele, mesmo com esses ataques do governo que vem para ele, ele prefere ignorar e manter-se sempre forte para defender o povo, para defender o meio ambiente. é essa a lição que eu tenho aprendido com ele. As sementes de esperança que Rauni plantou ela distribui ao mundo. A gente sempre fala que o mundo não indígena está cada vez mais doente por causa desse distanciamento da natureza. E é isso. Nós não somos diferente da natureza. Nós somos ela. Então, a nossa conexão com a natureza ela é forte. E aí é por essa força que a gente briga, né? Para que o nosso cordão umbilical continue firme com a natureza. É isso que eu pretendo deixar para os meus filhos. E se eu não lutar agora, é eles que vão sofrer lá para frente, né? E o Repórter Eco fica hoje por aqui. A gente se encontra no próximo programa com novos projetos, ações e pesquisas sobre os desafios socioambientais da atualidade. Até lá! Até lá! Tchau! 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 Tchau!